Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal. Hoje a Graziella, minha amiga, vai mostrar o sítio dela de novo pra vocês. Já tem aqui no canal essa entrada aqui do sítio e ela vai mostrar tudo de novo aqui pra vocês atualizando como que ficou aquele balanço que eu fiz de cordas, o cesto e os outros macramês na varanda com as plantas. Esse é o sítio dela e vamos lá, gente, conhecer o sítio. Ela vai mostrar um pouco de cada coisa aqui e o macramê que eu fiz, tá? Aquele balanço, vocês estão lembrados? Esse balanço aqui, olha que lindo que ficou aqui na varanda, gente. Vamos lá? Aqui tá o meu cantinho da porta de entrada. Aí aqui tem o bambu da sorte e o véu de noiva. O véu de noiva tá no macramê também, ó. Aqui já tá final da tarde, ela tá fechando. Mas o dia ela abre bem e a noite ela vai fechando. Vou atualizar aqui embaixo aquelas que viram... Vocês viram aquele dia. Aqui eu botei outras, agrupadinha. Aqui também. Coloquei mais umas aqui. Essa aqui tava num vaso pequeno, mas ela cresceu bastante, aí eu tive que transplantar pra um vaso maior. Aqui também. Aqui também. Aqui tem mais outras. Essas aqui são novas. Acho que vocês não tinham visto ainda. Aqui tem umas... Uns bebezinhos. Vamos ver se vem. Cantinho atualizado agora. Ó, Fátima. Ficou certinho, ó. As crianças. Aqui tá aquele... Aquele cesto de... De corda. E vou mostrar ali a samambaia. Aqui ela tá pendurada naquele macrame que fizesse também, ó. Mamãe. Oi. As crianças brincando. Olha lá agora o balanço. As crianças brincando. O gancho ali no suporte. A gente colocou lá no forro. Passou lá por dentro de uma corrente. Foi lá na armação. Se balança com o jogo de sofá, lá. Ficou forte. Ficou firme, ó. Porque eles rodam. Faz e desfaz esse DNA. Mostrar aqui a plantinha que ficou aqui no cachecô. Ele tá num vaso alto. Aí depois eu vou passar pra um vaso mais baixo. Um vaso mais largo e mais baixo. Mas ficou legal, ó. Esse cachepô também ficou show de bola. Devagarzinho. Ficou firme, hein. Ficou bem resistente. Porque as crianças dá pra ver, né. Não para. Devagar, Miguel. Solta. Solta. Olha. Tem que ser forte. Essas crianças. Devagar, mãe. Devagar. Eu vou ver se tem mais alguma nova aqui pra mostrar. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui não tinha ainda aquele dia, ó. É o coração emaranhado, eu acho. Embaranhado, encaracolado. Alguma coisa assim. E tem mais... Vamos ver aqui. Essa aqui também, ó. Essa aqui também não tinha. Essa é o... Tostão rosa, se eu não me engano. Tem gente que conhece como dinheiro em penca. Outros como tostão. E lá... Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Ó. Tá o carrinho de boi que a gente ganhou de um amigo. De um cliente amigo nosso. Lá eu não terminei ainda. Quero comprar umas flores. Passei alguns cactos pra lá. Aí quando eu terminar eu atualizo aqui também. Cheguei agora no carrinho. Tive que trocar aqui que tava meio fosco. Mas agora vamos lá. Ó. Vou mostrar tudo aqui. Aqui eu mesclei um pouquinho de flores. Que a Fátima deu a ideia pra mim. Gostei mesmo. E algumas plantas que eu já tinha lá no chão. Eu andei perdendo muita plantinha, gente. Porque aqui é um local muito úmido. Então eu perdi alguns cactos. Algumas suculentas. Porque aqui o chão é encharcado mesmo. Quando chove, então, custa secar. Aí aqui eu aproveitei algumas plantinhas minhas. Ou a minha filha molhou aqui. Fez um esparramo de terra, gente. Aí falta eu botar aqui algumas casquinhas. Ainda algumas pedrinhas. Mais devagarzinho. Como é só final de semana, né. Devagarzinho eu vou fazendo. Então, aqui esse castelo eu já tinha. Coloquei a flor de mel ao redor. Essa aqui eu plantei a Erika roxa e a flor de mel. A Erika roxa, pelo que eu lembro, ela aumenta bastante. Uma cliente minha comentou. Que já viu ela assim, em planteiro, bem grande. A flor de mel, pelo que eu lembro, não aumenta muito. Já tive ela um tempo atrás. Pelo que eu lembro, não aumenta muito. Essa florzinha eu já tinha também. Aqui, essa também. Essa começou a dar flor, gente. Primeira vez que eu estou vendo ela dar flor. Ela estava na terra. Ela nunca tinha florido. Só passei para o vaso, olha. Ela já abriu. Esse aqui é um dilema. Ele sempre cai. Pesa e cai. Pesa e cai. Agora, deixei ele mais firme ali. Vamos ver se agora ele se segura. Aquele cacto eu já tinha também. E aqui eu notei também, dessa florzinha, que agora ela está pegando mais sol. Ela, como ela está numa cor linda, gente. Amei essa cor dela. Onde ela estava era mais sombra antes. Agora, ela deu uma rocheada. Então, aqui está o meu carrinho. Pronto. Quase pronto, né? A gente sempre quer estar mudando alguma coisa. Depois eu quero ver se faço algum pergolado, alguma coisa aqui. Aqui em cima dele. Ou quem sabe, colocar um banco. Estou pensando. Para ele não ficar aqui sozinho. Está meio perdido. E agora, deixa eu dar um zoom aqui. Apareceu um pontinho laranja. O cavalo começou a comer o pasto. E apareceu aquele pontinho laranja lá. Uma flor. No meio lá. Quase no meio das pedras. Depois eu vou lá pertinho ver ela. Só deixa eu dar um close aqui. Nas minhas galinhas. Que elas estão tudo aqui esperando. Querem aparecer no vídeo? Está até o pato lá. Vamos voltar para o carrinho. Olha essa plantinha que apareceu aqui, pessoal. Não sei o nome dela. Lá está o galpão do boi. Estava olhando ela de longe. Hoje eu vim chegar pertinho dela. A minha filha já quer arrancar. Não sei o nome dela, mas... Não fui eu quem plantou, não. Apareceu aqui. Natureza, né? Olha só. Coisa mais linda. Aquela aqui mais pertinho. Será que é o Lírio? Foi o papai. Oi, pessoal. Aqui é o meu cantinho do café. Aqui na pia da cozinha. Vou mostrar para vocês. E aqui também tem o macrame da Fátima. Tem o macrame dela aqui por tudo. Está aqui onde eu faço o meu café. Tem essa plantinha aqui. Onde tem um verdinho, a gente se sente melhor, né? Aqui tem uma que eu não sei o nome. Eu já botei ela no sol. Já tirei ela do sol. Mas eu senti que ela deu uma murchadinha. Até se alguém tiver alguma dica para dar dela. Depois é só escrever nos comentários. Aqui ela está vindo bastante, ó. Mudinha nova. Mas teve algumas que já se soltaram. E ela deu uma murchadinha. Parece assim que ela não enraiza, ó. Ela sempre fica solta da terra. Já troquei de vaso. Já botei nesse aqui. Esse aqui está com pedra drenando embaixo. Mas eu botei já em vasinho furado. E ela não sai do lugar. Eu já comprei ela, sim, já. Mas com essas mudinhas novas saindo. Mas faz meses já. E ela não sai do lugar. Se alguém tiver alguma dica, é só escrever aí depois. E aqui na minha janela, tem mais macrame também da Fátima também. Aqui tem essas duas plantinhas. A era a estrela. Essa outra aqui, eu não... Não lembro o nome. Quando eu comprei, a moça até me falou. Mas não estou lembrando. Eu tenho que marcar, gente. Senão eu esqueço. Então, aqui está a minha janelinha. Cantinho aqui. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Que a Grazi apresentou ali no sítio dela? Eu amei o resultado também desse macrame, gente. Do balanço que eu fiz. Eu já mostrei aqui no canal. O marido dela prendeu bem lá em cima. Está bem seguro. Como vocês podem ver aí, as crianças estão brincando, girando para lá e para cá. Ficou muito bom, gente. Ficou bem seguro mesmo. Ficou bem bonito. Tanto o balanço, como esse cesto que eu fiz de cordas. O outro macrame lá em cima, pendurado com a sebo-maia. E os outros macrame que eu fiz para a varanda também, para segurar os vasos de planta. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, gente. Porque eu adorei o vídeo que a Grazi fez para mim. Apresentou. Eu editei o vídeo, juntei tudo aqui. Ela apresentando para mim. Muito obrigada, gente. Agradeço a vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada, Grazi, também, por ter gravado para mim. E até o próximo, pessoal. Tchau.